Deputada, e você? Você ganhou ou perdeu apoio e eleitores com o seu rompimento com o bolsonarismo? A gente vai ver isso, Caio, na próxima eleição, mas nas redes eu perdi, perdi bastante seguidores por conta desse rompimento com o presidente da República, até porque eu luto judô. O presidente e seus filhos lutam briga de rua, então eu luto com regras, eu não extrapolo as regras, eu não infrinjo leis, eu não infrinjo a moralidade, eu não infrinjo a legalidade. A gente precisa criar aí uma hashtag, Beatriz Assórdida, e vou para o ataque que eu estava... Bia Assórdida, Bia Assórdida, Bia Kissi Assórdida, uma coisa assim. Faz um videozinho bem curtinho aí, bota a cara da Carla com áudio e faz um sarcasmo. Viu? Todo mundo sacou que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa, até o PT ajudando contra Moro, vai nessa linha. Então nas redes eu perdi, sim, seguidores, gente que ou está nesse lado mais extremista com o presidente, ou que não entendeu o que aconteceu, e é natural, a população brasileira tem mais o que fazer do que ficar o dia inteiro ligada em política. Eles não entendem, até porque nem sempre nós temos essa capacidade de comunicar esse bastidor da política, e todas as coisas também que eu poderia falar e não falei, até para proteger o presidente, para proteger a instituição presidência, não o presidente da República, a instituição presidência. Por conta disso eu paguei um preço alto, em especial nas redes sociais. Então é claro que vai ser um momento muito importante para que as pessoas possam entender as minhas razões, porque eu deixei de ser bolsonarista, mas não deixei de ser uma mulher de direita. Quais são as diferenças entre o bolsonarismo e uma direita racional, de fato, uma direita que pensa, uma direita que respeita, uma direita que tem tolerância. Eu não entrei na política para viver a intolerância e nem para fazer a intolerância. Então essa é uma diferença radical entre uma direita racional, uma direita respeitosa, uma direita que quer mais democracia, uma direita que entende as liberdades e que respeita as liberdades. Eu sempre fui uma liberal e pretendo continuar sendo uma liberal, eu não quero atacar pessoas por suas escolhas pessoais ou partidárias ou isso ou aquilo. Não, não é isso que eu quero.